A filigrena é uma gata vadia, vive numa cidade riquíssima, a cidade mais rica, da região mais rica, do país mais rico do mundo. Provavelmente até é influenciado pelo Erasmus que eu fiz, penso eu agora, passado este tempo todo, porque foi em Nice, que é uma cidade muito rica. A filigrena, apesar de viver na rua, ela quer subir na vida, quer ser alguém, quer ser reconhecida, só que tudo naquela cidade passa pelo concílio dos gatos e não é qualquer gato que pode entrar naquele concílio. É uma espécie de, imaginemos a Assembleia da República no país, nem toda a gente tem acesso à Assembleia da República e ela queria ter esse acesso. E são as perifécias que lhe vão acontecendo e que ela vai vivendo para conseguir, de facto, entrar no concílio dos gatos. E é isso que tenta transmitir alguma mensagem. No fundo, há tanta gente por aí que quer, de facto, atingir um objetivo e não está errado. Nós temos que ter sonhos, temos que correr atrás deles, mas temos que ter atenção ao caminho que percorremos. A Ruto foi o primeiro trabalho de ilustração que fez, com a filigrena. Portanto, a filigrena saiu há ano e meio, mais ou menos, a Ruto já fez mais oito. É sinal também que tem muita qualidade aquilo que ela faz, que é muito bom. Agora comecei. Já não posso parar. É um bocado do meu jornalismo. Eu acho que quando nós temos a oportunidade de começar a fazer, nós sentimos que verdadeiramente é aquilo que queremos fazer. Eu fiz oito anos, depois estive na comunicação empresarial, agora estou na assessoria, mas eu penso em voltar ao jornalismo. Eu deixei pelo desgaste, chega ao fim de um tempo que desgasta, sem dúvida, e nós procuramos outras coisas. E se tiramos formação também noutras áreas da comunicação, também queremos explorar, mas queremos lá voltar. A literatura é igual. Uma vez que comecei a escrever, eu acho que não vou parar nunca mais, até porque já escrevi o outro. A filigrena pretende ser uma saga, vão ser várias histórias da filigrena. A segunda já está escrita e já está na ilustração, em fase de ilustração. Saia aí à partida, sem querer fazer grande futurologia, em junho, junho.